Daniel Sonza, ex-marido de Luciana Abreu, passou vários dias de férias com as filhas gêmeas este mês de agosto. De acordo com o que relata a TV Mais, que assistiu ao momento, o guia turístico entregou as meninas em casa da cantora. Em Cascais, no dia 29, ele foi escoltado por dois elementos da GMR. Os agentes da autoridade chegaram à porta da moradia de Luciana Abreu ao mesmo tempo que a viatura de Daniel Sousa. Amor e Valentim, de 20 meses, foram recebidas por Ana Micaela Medeiros, da amiga intima da atriz e cantora. Ainda de acordo com a mesma publicação, as autoridades já foram solicitadas mais vezes para acompanharem o guia turístico à antiga residência, nomeadamente quando este foi buscar as filhas gêmeas para o início das férias de verão com o pai. Luciana Abreu e Daniel Sousa anunciaram separação em março deste ano. Os dois encontram-se neste momento em processo de divórcio. A notícia da separação foi dada por o que nas redes sociais, através de um texto na legenda de uma fotografia que dizia Tudo na vida tem limites. A começar pela própria vida. O amor, o limite em respeito e a nossa dignidade. Aprendi a nunca deixar que o que dizem sobre mim afeta quem eu sou. Para evitar rumores de mal entendidos, entendi por oportuno informar e esclarecer que tenho em curso a dissolução do meu casamento, pelo que se encontra a decorrer o processo legal do meu pedido de divórcio. A luta em tribunal pela guarda das filhas encontra-se a decorrer. Além disso, decorrem simultâneo um processo de violência doméstica. Luciana Abreu tem mais duas filhas, mas com a Anika de Jaló, o primeiro marido. O ex-casal não se entende e vão enfrentar-se em breve em tribunal por causa da guarda de 11, de 8 anos, Elianic, de 7. O ex-casal não se entende e vão enfrentar-se em breve em tribunal por causa da guarda das filhas. Tchau.